Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, tá bom? Se você é novo ou nova aqui no canal, já se inscreve, deixa o like pra me ajudar, compartilha e comenta aqui embaixo, tá bom? E ativa o sininho pra não perder nada do que eu postar por aqui, tá bom? Hoje eu vou gravar um vídeo, 24 fatos sobre mim, inclusive já tá aqui pra não me perder E é isso, espero muito que vocês gostem, tá bom? E assiste até o final Bom gente, eu vou começar, né? Aí, ignora o carro de Henrique ali, ó, ignora o barulho de fundo, tá bom? Porque eu tô aqui na área Aí, ó, vamos começar esse vídeo É, o primeiro Eu sou muito, muito, muito orgulhosa, vocês não tem noção de quanto eu sou orgulhosa Tipo assim, é, se, mesmo eu dando certa ou errada Pra mim poder, é, pedir desculpa ou tentar falar com outra pessoa É muito difícil Isso é um defeito que eu tenho O segundo É Quando eu tô irritada, eu só falo gritando Sim, gente Quando, tipo assim, eu tô ali naquela discussão Ah, sei o que, sei o que Eu não sei falar baixo Quando eu vejo, já tô no nível de tom Só pela misericórdia É Eu tô olhando pra aqui porque eu tô com caderno, tá bom? Pra não me perder Tipo O terceiro É que eu sou muito sentimental Sim, não parece, mas sou Muito, muito Tipo assim Quando Até eu vendo alguma coisa Muito emocionante Tipo, quando eu vejo, já tô ali chorando Aquele sentimento, eu tava me pegando de um jeito Que Meu Deus É O quarto É que eu fico muito irritada fácil Meu Deus Olha, vocês não tem noção no quanto eu fico irritada Qualquer coisinha eu já fico Meu Deus Entendeu? É O quinto O quinto Então ignore aí Porque eu tô aqui E a minha casa É É assim de frente à rua Aí passa carro Aí vocês vão ignorando aí, tá bom? O quinto Tenho muito medo de cobra Tenho pavor De cobra, rato Aquelas lagartas, sabe? Tenho pavor O sexto É que eu amo dar conselhos Mas eu tenho um problema seríssimo de escutar Sim, gente Um problema seríssimo de escutar Conselhos É O sexto Eu amo O sexto Ai, me perdi aqui Peraí O sétimo É que o meu signo é Sagitário O oitavo Eu tô em tique É É que eu tenho um tique de limpeza Gente, vocês não tem noção Eu odeio bagunça É Tipo assim Quando eu vejo Algo fora do lugar, sabe? Eu já vou ali Pega e bota no lugar É Eu amo organizar as coisas Inclusive eu sou muito, muito organizada Muito, muito organizada mesmo É O nono Eu sou Deixa eu ver O nono é que Eu sou muito bipolar Sim, gente Eu amo muito, muito, muito Tipo assim Voltando Porque o cartaz passado aí é uma zoada triste Deixa eu dizer Voltando aqui É que eu sou muito bipolar Tipo assim Uma hora eu tô de boa Outra hora eu já tô Tipo Com a cara Querem me esculpir Entendeu? Eu não sei Só assim E assim Eu vou ser até O décimo Deixa eu ver aqui Porque eu anotei aqui Sabe, gente? Pra eu não perder Aí vocês vão ignorando aí Tá bom? Eu tô olhando aqui É Eu sou muito tímida Em questão A arrumar A arrumar Tipo Em questão A É Amizade Porque quando eu vejo Tipo assim Sou tímida Tadei a pessoa Aí Não falo com a pessoa Daqui a pouco a pessoa já vem em conversa E tal Daqui a pouco Cadê a timidez? Já perdi a timidez O décimo primeiro É que eu odeio gente metida Odeio Tipo daqueles Daquelas pessoas que Tipo assim Quer ser melhor do que os outros Sabe? Tipo Quer ter algo sem Quer ser algo sem ser Entendeu? Eu odeio Odeio gente assim É O décimo segundo Meu filme preferido É o Titanic Sim, gente Eu amo Inclusive eu tô amido Eu vendei Eu já tô até um pouco arranhado De tanto eu tô esperando De tanto eu tô vendo ele Eu amo É O décimo terceiro Ser péssima em matemática Ah, gente Além de ser péssima Eu odeio matemática Ai, tanto número Tanto negócio Que Eu até me perco O décimo quarto Eu me maquio antes de De tomar banho Eu disse Isso eu não sei o que é Tipo assim Não é sempre Entendeu? Não é sempre que eu faço isso Mas Tipo assim Eu acho que Ah, mesmo Quando eu quero ir uma festa Quando eu quero ir Algum lugar Entendeu? Eu sempre Sempre não Às vezes Eu tenho que me maquiar antes Porque eu acho assim Que eu preparo Minha pele Tipo Deixando ela do jeito Que eu quero O resto É mais rápido Inclusive Eu Eu só um ano Um ano pra tomar banho Um ano pra me arrumar Aí Tando a pele feita Já é um lado Entendeu? O décimo quinto Minha comida preferida É Lasanha Ai gente Eu amo Lasanha Se eu pudesse Eu Se eu pudesse Eu comia Lasanha todos os dias É Tudo que leva A Ó gente Tem que ir na daqui A casca Entendeu? Aqui no cabelo De açúcar Um pouquinho suja Eu tenho que lavar ele É Tudo que envolve Massas Essas coisas de Macarrão Macarrão nada Também Eu amo Décimo sexto Eu não Minha cor preferida Eu não tenho Cor preferida Entendeu? Não tenho Assim tipo Ai eu amo rosa Só gosto de rosa Eu não tenho Assim Entendeu? É Eu amo preto Um pouco de preto Amarelo Eu gosto muito Do amarelo É Cores estampadas Só não gosto De cor chamativas Entendeu? Décimo setmo Eu amo A cor do meu cabelo Assim Eu amo Eu nunca fui rosa Do meu cabelo Tipo assim Só dei selagem Essas coisas assim Mas tipo Não tenho coragem Meu cabelo é preto Meu cabelo é pretinho Assim Como vocês falam Sempre foi Ele foi assim Ele é assim Preto Até já falei assim Gente Décimo oitavo Odeio que fale comigo Tocando Qualquer coisinha Ei mulher Não sei o que Não sei o que Não sei o que Tipo Ai gente Não gosto não Não faço isso Porque o povo vai fazer em mim Não Não gosto disso não Não gosto de jeito nenhum É O décimo nome Eu prefiro o calor Sim gente Eu prefiro muito Muito o calor Mas tipo Eu gosto do frio Sabe Tipo Pra noite Às vezes À tarde A pessoa Tá bem Aquele friozinho Gostoso Deitada E tal Mas Mas assim Tipo O calor Ai gente Dá vontade De fazer tudo Sendo que Não aquele calor Exagerado Que às vezes Estão Verão Que pela misericórdia Mas eu gosto Do frio também É O O vinte Eu tenho uma mania Triste De mexer No meu cabelo Já percebeu Né Eu Boto ele De um lado Boto ele De outro E assim Aí Quando eu vejo Ele já Tá bagunçado E assim É a vida Mas eu tenho Essa mania Muito 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 Mano Tá mexendo Esse cabelo Ó gente Tem que Se eu estiver Falando um pouco Baixo O menor Tá bom Porque eu guardei Que já Aqui Eu tô Na área O quarto Ele já é ali Ele tá dormindo Entendeu Eu aproveitei E vim aqui Gravar esse vídeo Pra vocês É Por fim Eu amo usar rasteirinha Muito Tudo Que deixa meus pés Confortável Eu amo Não significa Não significa que eu não use Não significa que eu use É Salto Essas coisas Até porque eu não uso muito Entendeu Só em questão Assim Tipo 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 Uma fecha Aquela fecha Que precisa De um salto E tudo mais Mas Não quero achar isso Eu uso Muita sandalinha Baixa Ai desculpa Eu bati aqui Muita sandalinha Baixa Eu uso Muito Muito Vinte e dois É que eu sou muito chata Gente Extremamente chata Tipo assim É Eu acho tudo do meu jeito Tudo Do meu jeitinho E tipo assim De uma maneira De dizer assim Fala Não faça isso pra mim E tipo Um ano Vou já Vou já E não vai Ai gente Eu sou muito chata Pra isso Muito chata É O vinte e três Eu amo Cuidar de mim Ai gente Eu amo Eu amo Eu amo Cuidar de mim É Sendo que Tipo assim Eu não tenho Aquele tempo Todo Pra me dar Toda hora Me cuidando Entendeu Eu tenho Esse tempo Todo Quem é mãe Vai me entender É Sendo que Henrique Ele Ele não é uma criança Chata Pra essas coisas Entendeu Tipo de De não querer Ficar Não querer Ficar quieto Essas coisas Assim Ai O tempo que Ele tá ali Dormindo Ai eu vou fazer O que eu goste Tipo assim Eu só não faço Meu cabelo direto Entendeu Mas Eu só faço Só quando eu vou sair Porque Inclusive Eu tô fazendo Cronograma capilar E eu não gosto Muito de Ele tá mexendo Nele Fazendo Pra lanche Essas coisas Mas eu amo Cuidar da minha pele É Ai eu amo Cuidar do meu cabelo Principalmente Nem se fala Amo É O vinte e quatro E o último É Eu não curto Muito café Gente Eu não sei vocês Mas Tipo eu não curto Muito Muito café Pra mim Café tem gosto De chá E eu odeio chá Eu acho que é por isso Entendeu Mas eu não curto Muito não Café Tipo pra dizer Assim que Ai Tá E você toma Café direto Não gente Eu não Não gosto Muito não Eu só tomo Às vezes De vez E nunca Às vezes Dá uma vontadezinha Nem sempre Às vezes Mesmo Dá vontadezinha De tomar café Bom gente E esse foi o vídeo Tá bom Espero muito Que vocês tenham gostado Não esqueça De deixar o like Pra me ajudar Ativa o sininho Pra não perder nada Do que eu postar por aqui E até o próximo vídeo Tchau